Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu trago o famoso quadro que eu estrei semana passada, o 1x5, mas desta vez será um 3 contra 5. Como vai funcionar? São 3 jogadores de elo alto, 3 streamers, 3 jogadores famosos, falando a Brave, o Daniels da INTZ, que é streamer reserva, e o Dukes, que é somente um streamer, um desafiante e dois jogadores mestre, contra 5 jogadores do elo ouro. É isso mesmo, e diferente do 1x5, as regras desse jogo serão as seguintes, vale tudo, é um jogo normal, os jogadores podem ir para qualquer rota, podem fazer o que quiserem, podem dar recal na hora que quiserem, se morre volta, o grande objetivo é destruir o Nexus, a equipe que destruiu primeiro vence a partida, beleza? Qual o intuito disso tudo? É claro, muito simples, vamos ver se 3 jogadores, mesmo não estando com o time completo, conseguem aí vencer um time completo de 5 jogadores, porém, é claro, são 3 jogadores de um elo muito mais alto, de noção e habilidade muito mais alta do que 5 jogadores do elo ouro, beleza galera? Já peço desculpas aí pela minha voz, eu estou um pouco gripado, então se falhar em algum momento, desculpas. Lembrando, eu vou deixar na descrição o canal, o Facebook, o Youtube, a stream dos nossos convidados, Forlan, Daniels e Dukes, tá bom? Então eu já deixei na descrição para vocês, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do trabalho dos 3 convidados do vídeo de hoje. Lembrando também, se inscreva no canal, porque eu estou com essa série, com muitas outras séries aí, trazendo quadros e etc, trazendo mais conteúdo para vocês, então muito obrigado, já se inscreve, já deixa o seu like aí, o primeiro vídeo dessa série, o vídeo que foi do Tim, 1 vs 5, se você ainda não viu, vou deixar na descrição também, vê o vídeo aí, foi o Tinoso da CNB contra 5 jogadores do elo bronze, já está com mais de 400 mil visualizações, nós pegamos top 18 nas tendências do Youtube no dia que eu lancei, então agradeço todo mundo que ajudou a dar like, todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu, e agora meus amigos, 3 vs 5, 3 raelos contra 5 ouros, bora para o jogo. Vamos lá então galera, as escolhas aí dos jogadores dos eludos foram Jace, Shogar e Yasuo, e as escolhas dos jogadores de ouro, eles vêm de Bardo e Twitch na rota inferior, Talon aí na rota do meio, lembrando que já é o patch novo, já é 4 ação dos assassinos, então esse é o novo Talon, não tinha ban, era blind pick, então poderia escolher qualquer campeão, Kha'Zix na selva, que também está muito forte, e a Pop na rota do meio. As trapas foram liberadas, nós temos aí o Jux contra o Simões na rota do meio, lá na rota inferior, o Forlou por enquanto está sozinho, porque os seus adversários estão ajudando o Kha'Zix a fazer o bônus azul, e nós temos lá no topo o Daniels que vai jogar contra a Pop aí do Preminos. Vamos ver, nossa, e já tivemos o First Blood, perdi ali o First Blood Level 1 do Jux, para cima do Simões, já vai abrir vantagem, vai pegar um pouco mais de ouro, experiência, e aí quem sabe já pode ser o grande ponto aí para o Jux levar essa rota do meio e garantir esse primeiro passo para o time dos alunos. Build vai ser muito importante, esses roaming vão ser muito importantes, e os bônus na selva também, lembrando Dragão e Barão também. Exaustos para cima do Forlou, ele tentou a win no Luna, foi obrigado a gastar o seu flash e vai correr. Uma boa resposta ali do Leninja Boy para cima do Forlou, não deixando o Forlou livre para eliminar o Jux. Vai pegar level 6? Não, está um pouco longe, mesmo assim, olha o dano que ele causa no Simões. Olha pessoal, está descendo no bot o Simões, está descendo o Talon, está level 5, tem o tobogã do Leninja, é para cima do Forlou, ele não tem flash, 3 contra 1, o Forlou será eliminado. A eliminação fica na mão do Mr. A, 1 a 1 a partida. O time dos jogadores de Elo Ouro consegue empatar no placar aí, garante uma boa vantagem, um abate na mão dos Kha'Zix, que vai poder transformar isso em dano. E aqui no topo, o Daniels vai encontrando dificuldade nesse 1x1 contra a Pop. Olha o Jux, fechou, lutou, vai, conseguiu o abate em cima do Bardo, um bom incendiário, mas está no meio dos 3 jogadores. Aí, conseguiu o abate agora, quase escapou, mas o flash do Kha'Zix e o seu ataque garante um empate 2x2 o jogo. O pessoal do Ouro está bem inteligente, jogando junto, mas o Jux foi para o All-In, ele sabia que qualquer abate ali seria importante para ele garantir um pouco mais de ouro. E o Daniels, de novo, como eu disse, correndo dessa Pop, está difícil para ele. E o Talon do Simões, a grancar, ele já autovai para cima do Daniels, que não tem flash, pode ser eliminado, lindo, knock-up, silenciar. Será que sai vivo? Não! Teve um flash ainda do Talon do Simões ali, mas não foi o suficiente, quer dizer, foi o suficiente, né? Quem ficou com o abate foi a Pop. Enquanto isso, lá no dragão, o Jux tentou um All-In para cima do Mr. A, até conseguiu, forçou o Kha'Zix a correr, e agora ele vai lá para a rota inferior, tentar parar ali. Vai a Miluna, nossa, achei que o Jux ia entrar, ia meio que se matar. 3x2, vira no placar ali os jogadores do Elo Ouro, mas, mas, tem muito farm ainda na mão dos jogadores mais eludos, mais experientes. A gente pode ver, olha a média, 52, 50, 57. Enquanto do outro lado, os jogadores do Ouro, só a Pop consegue acompanhar, fazendo um grande trabalho, 55. Mas o Kha'Zix, que teve a selva inteira, 10. O Talon, que sofreu muito na roda do meio, morreu, né? No 1x1, deu roaming, etc. 36. E o Twitch, que estava no 2x1, não conseguiu farmar bem. 39 contra 52 do Jace, que é quem está jogando contra ali. Então, você percebe já uma grande diferença aí na questão do farm dos jogadores de Elo mais alto. Jux vai dar de cara com o Simões. Muitos pings, está chegando o Kha'Zix, o Tom Simões. Vai ser 2x1, o Jux vai ter que mostrar um pouco da sua skill. Vamos ver se ele sai para algum lado, não consegue pouquíssima vida. O Simões vai ficar com um abate. 4x2 para o time de Ouro. O Jux já morreu duas vezes. Ele voltou ali com um zelo, uma bota, duas andagas. Então, fazendo ali o seu primeiro grande item. E foi reconectado o Bardo. Então, voltamos para o TX5. Olha o Forlant, vai pegar o Lionel Luna no meio do caminho. Ele saiu com flecha invisível. Está vivo o Twitch. O Forlant não conseguiu abate. O Forlant ainda tinha flecha, mas claro, perdeu a visão desse rato. Continua 4x2 para os outros. E olha, teremos uma inversão. Pelo jeito, o Daniels que pediu. Ele estava encontrando dificuldades para jogar contra essa pop. Ele vai lá para a rota inferior. O bom é que ele é um chogar. Contra um Bardo e um Twitch, ele pode dar um combo insta ali. Se ele dá knock-up, silence e ultimate, pode funcionar. E olha o Jux, para cima do Simões. Simões é obrigado a lutar. O Jux sai muito bem, mas tem exauste. Tem ultimate do Bardo, vem o teleporte do Daniels para ajudar o Jux por ali. O Mr. E foi obrigado a correr. E o Jux sai vivo, mas está chegando o Twitch invisível. Será que ele aparece? Vai aparecer para matar o Jux? Vai, vai aparecer. O Totem... Isso. Ele deu um ataque. Ele correu. Estava com medo ali do Daniels. Acabou correndo. E lá na rota superior, o Jace vai encontrando dificuldades contra a Pop. Para quem lembra do Mundial, a Pop era uma grande escolha contra o Jace. E essa Pop está bem forte. Então, o Forlant pode encontrar muitas dificuldades. Não conseguiu cancelar o escudo. Vai para cima a Pop. Grande ultimate. O Forlant pode ser eliminado. Ele tentou rebater a Pop para o outro lado. Mas vai sendo perseguido. Bom flash. Nossa, atacou a sentinela. E foi eliminado o Forlant. Enquanto isso, na rota do meio, o Daniels não consegue o abate. E é eliminado também. Dessa vez, fica na mão do Talon. Olha, meus amigos. Os jogadores do Elo Ouro vão conseguindo abates importantes. Vão crescendo. Ainda não encostaram nas torres. Mas já está 6x2. O grande ponto da partida é... Estamos com 13 minutos. Olha o tweet do Luna sendo pego. Estamos com 13 minutos. E o time dos desafiantes, ou mestres, os eludos, eles precisam de tempo para crescer. Tem a Lagma da Deusa, o Catalizador, como eu disse. O Yasuo, mesmo assim. 2, 3 itens para chegar em um pico de poder interessante. E olha o Simões. Tem um wall-in. Tudo para cima do Jux. O Jux pode lutar. Vai tentar eliminar o Simões. Não conseguiu. Tomou um hit da Torre, que pode ter prejudicado. Ele continuando para cima. Consegue o abate para cima do Simões. Joga muito bem ali o Jux. Nesse 2x1. E o abate dos Ouros fica na mão do Mr. Lee com seu Kha'Zix. Da 3 barra 0. E como eu estava falando, o time dos jogadores Ouros não conseguiu chegar ainda nas torres. Tirar bastante dano nas torres. Então, para os jogadores eludos, isso é muito bom. Porque eles ganham mais tempo formando na rota. Mais tempo para crescer. E aí, quando estiver juntos, eles vão estar bem fortes. E, claro, a experiência, a habilidade e a noção dos 3 pode prevalecer para cima dos 5 jogadores do Ouros. Olha, na rota do meio, o Jux estava avançado. Tem 3 jogadores chegando para a Gankar. Ele tenta sair em direção ao Telon do Simões. Tentar sair para o outro lado. Pode ultar o Mr. E para se reposicionar. Mas acabou não conseguindo. Ele não foi para cima. Incendiar 3 contra 1. Difícil. Ele vai ultar. Caiu com incendiar. Consegue o abate em cima do bardo do Meninja. E o abate dos Ouros fica na mão, mais uma vez, do Mr. E. Olha, o Jux está morrendo bastante. Está morrendo bastante. Mas ele está sempre saindo com o abate. 4 barra 4. 122 de farm. Esse aço vai ficar bem forte. E vai dar bastante trabalho para o time dos Ouros futuramente nessa partida. Aqui na rota superior, nós temos o Forlan empurrando. Ele tirou um pouco de vida do Pre-Minus. Consegue acertar um disparo. O Forlan não tem ninho para ativar. Está no tempo de recarga. Mas está subindo. E aço do Jux foi pingado. Podemos ter um dive para cima da pop. É complicado. Knock up. Incendiar. O dive. Quem vai tankando é o Forlan. Tenta segurar no agro máximo. Mas voltou para o Jux. Ele pode ser eliminado. Os dois acabaram errando muitas habilidades. A pop pode ser eliminada. E sim. O abate fica. Mas chega a todo mundo. Duelo ouro. Caiu primeiro. O Kha'Zix vai resetando. Consegue o Double Kill. E mais dois abates para o time dos jogadores Ouros. Incrível. Como a pop saiu bem do dive. Demorou para ser eliminada. É claro. Como errou um pouco ali também. O Forlan e o Jux. Erraram algumas habilidades. E a pop saiu muito bem. Saiu não. Demorou muito bem para morrer. Deu tempo do time chegar. E garantiu os dois abates. E olha. Nós temos a primeira rotação do time dos Ouros. Eles vão para a rota superior. Depois de eliminar o Forlan e o Jux. E vão garantir a primeira torre. O first break da partida para eles. Mais ouro ainda. Nossa. O Twitch. Na rota inferior. Quase foi eliminado. Pelo Daniels. Que sozinho. Coloca para correr. E pelo jeito o Daniels vai conseguir a primeira torre para o time dos Eludos. O Aralto acabou sendo ali. Saiu para dar lugar ao Barão. E é isso. O Daniels vai conseguir a primeira torre do jogo para o time dos Eludos. O mapa vai ficando grande. Na rota do meio. O Jux vai destruindo a torre. Ele pode ser fechado. Ele não tem flash. Tentou ali o furacão para cima do Kha'Zix. Tomou a lentidão. Vem o ultimate do Talon. Ele está sendo cercado. Bom. O teleporte agora do Forlan como resposta. Lindo. Knock up. Utou os dois jogadores. O ultimate do Barão foi atrasado. E o Jux garante um grande abate. Nossa. O dano que o Lula levou. O Forlan foi para cima. Double kill para o time dos Eludos. Chega a Poppy agora para tentar fazer alguma coisa. Mas é um dois contra um. Ela lutou somente o Forlan. O Arthur Eduardo Bardo não pegou. Está chegando o Daniels também. Vantagem para o time dos Eludos. Lutando em desvantagem numérica. Um double kill para o Forlan. Olha o Pouco entrou. Foco é na torre. Vai cair a segunda torre para o time dos Eludos. O Kha'Zix com pouca vida. O Twitch e o Talon ainda mortos. O Fouco pode ser nessa Poppy. O Daniels faz a linha de frente. Poppy silenciada. Mas pega ali sua moeda. Recebe bastante escudo. Vai ter dive. Ih. O Forlan tentou um dive. Foi atordoado. Flash. Mas não saiu do agro da torre. Foi eliminado. Olo louco. O Preminos ainda mostra sua maestria. 11x7. Forlan vacila. E acaba sendo abatido. Muitos pings das duas equipes. Pings na rota inferior. Olha o Jukes chegando. Pode conseguir um knock-up. Para cima. Ele tem o ultimate. Vai lutar. Não conseguiu. Ele foi atordoado no meio do ultimate. Mas ele continua perseguindo o Leninja. Ulta o Simões. Vai tentar ajudar o Leninja. Não consegue. O Simões agora vai pagar com a sua própria vida. Grande ultimate. E o Jukes sozinho garante um double kill. Para cima do Simões e do Leninja. A pop do Preminos tentou chegar para ajudar. O Mr. A também está pelo lado. Forlan um pouco longe. E o time dos Eludos coloca os ouros para correr. O Daniels vai encontrar com o Mr. A na frente. E silenciar. Não deu knock-up. Agora sim. Ele tem o ultimate. Mas acabou não utilizando. E o Forlan ignora o Preminos para destruir essa torre. Ele foi lutado. Vamos ver se ele cai. Errou o disparo. Está chegando o Daniels também. 2x1. Mas está subindo o time inteiro do jogador de ouros. O Daniels tem que morder logo. Consegue o abate. Agora são 3x2 para cima deles. Ultimate do Bardo. Não acerta ninguém. Olha o cubo dos dois jogadores. Meu Deus do céu. O Forlan e o Daniels jogam demais. Tem lentidão. Um triple kill para o Forlan. Mais um abate para o Daniels. São quatro abates para os jogadores Eludos. Que viram a partida no placar. E vão em direção da tier 2 do topo. Enquanto a tier 2 do topo é focada. Tem um zone para cima ali do Simões. Que é o último ouro vivo ali. Enquanto está todo mundo renascendo. Caiu a tier 2. Então espaço na rota superior para Jux. Daniels e Forlan. E olha foi que lindo knock-up do Jux. Sai invisível o Simões. Ele tenta acertar o lado. Mas ele foi para o outro lado. Fez um pouco de parkour. Fugiu. E o Jux vai se matar. Vai se matar nos cinco jogadores ali. Consegue até um bom knock-up. Enquanto o Simões sai ali. Olha lá. Prince of Persia. Que snipe do Forlan. Jogo demais. E ainda vai encontrar com o Mr. A no meio da selva. Vai conseguir um abate. Neutralizado. O Forlan está demais com o seu Jace. Garante dois abates. E não deixa os jogadores Ouros se recuperarem na partida. Olha o Daniels. Silenciar. Mas não deu muito dano não. Essa pop está bem tanque. Consegue segurar bem. Olha. Podemos ter uma troca aqui no topo. A pop foi para cima. Mas é um 2x2. Está bem forte o Daniels. E o Forlan. Eles tentam afastar um pouco a pop. Que foi mordida. Tem os ataques dos Minions. E o poke do Forlan de longe. O disparo chocante. Para garantir o abate. Bom knock-up. Mais um poke. Não deu tempo nem de chegar no tobogã. Double kill para o Jace do Forlan. 10 barra 4 para ele. E vai abrindo espaço. Para chegar na base. Ativa a Yumus. Lembrando que não dá mais velocidade de ataque. Sem Yumus aí. Mas ele ativa a Yumus. Vai para a torre. A tier 3 do topo vai acabar caindo. Foco no inibidor. E aos 24 para 25 minutos. Nós podemos ter o primeiro inibidor da partida destruído. Será? 2x2. Forlan ainda está por ali. Forlan ainda está brigando. Ainda está buscando. Mas agora sim. Acaba recuando. Enquanto isso. Está ali o Jux destruindo a tier 2 na rota do meio. E olha só. Lá na rota superior. O Forlan vai para cima do Pre-Minus. Vai conseguir eliminar. Nossa vida que saiu o Mr. A. O Daniels consegue com o Proto Cintura. O Abate. Enquanto isso. O Luna não escapa do Forlan. Consegue um Double Kill. Pode perseguir o Leninja. Mas não. Os jogadores de Elo Alto vão em direção à vitória. Foram 4 Abates. Os jogadores do Elo Ouro não conseguiram se organizar para destruir torres. Para ganhar o mapa. E mesmo com a vantagem numérica. Vão perdendo. É o Ace para o time dos eludos. Daniels, Jux e Forlan. Destrói as duas torres. Só tem o Nexus. Não dá mais tempo. O Simões já vai acabar nascendo. E mesmo assim. Não será suficiente. Pode até ser eliminado aí. Se escapar. Olha o Forlan trolando. Foi para debaixo ali da fonte. Não conseguiu o Abate. Foco no Nexus. O Daniels ainda fica brincando ali com o Simões. E o Nexus será destruído. Em questão de tempo. Simões. Simões. Puxou para o outro lado. Agora sim. Ou não. Está nascendo todo mundo. O Jux ainda está por ali. Será que ele vai trollar? Não. Não trollou. Nossa. Bugou a câmera. E é isso. O Nexus foi destruído. E os jogadores de Elo Alto. Forlan, Daniels e Jux. Acabaram vencendo um 3 contra 5 galera. Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse 3 versus 5. Chamei os 3 jogadores aí de High Elo. De Elo Alto. Muito obrigado por terem participado. Forlan, Daniels e Jux. Como eu disse no começo do vídeo. Todas as redes sociais. Streaming YouTube de vocês. Vão estar no link da descrição desse canal. Muito obrigado Jogadores Ouro que participaram também desse vídeo. E eu espero que vocês que assistiram tenham gostado. Peço desculpas de novo pela minha voz. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de clicar no like. Porque ajuda bastante a divulgar aí o vídeo. A ideia. O canal. Me ajuda bastante no trabalho também. Não se esqueçam de claro. Se inscrever no canal. Eu estou fazendo 4 vídeos por semana. Então se inscreve aí que tem bastante conteúdo para vocês. E claro. Deixe nos comentários. O que vocês acham que aconteceu. O que faltou para os ouros vencerem aí os jogadores eludo. Ou por que os jogadores eludos venceram realmente os jogadores ouro. Ou é impossível de vencer um 5x3 contra 3 jogadores eludo. Tinha que ser 5 diamante contra 3 mestre barra challenger. Quem sabe. Esse quadro não acabou. Você pode continuar acompanhando aí no canal. Que eu vou estar trazendo 1x5. 1x3. 1x4. 2x5. 3x5. Muitos. Com jogadores famosos. Com streamers. Com muita gente legal. Para vocês verem um pouco da diferença. De um cara que é pro player. Ou de um jogador que tem um elo alto. Contra jogadores de elo mais baixo. Beleza. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.